Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar novamente de Sarah, né gente, que levantou hoje, é claro, muito triste, muito ainda sem acreditar do que aconteceu A Sarah teve, gente, aí um aborto, pra quem não sabe, né, do quinto bebê E aí, gente, ela está reclamando de sangramento, gente, infelizmente, né E aí, é claro, porque ela tem que colocar o que tem ali ainda, né, gente, pra fora Naturalmente, vamos colocar assim, né, porque se não acontecer isso, ela vai precisar até de intervenção cirúrgica E isso foi o que ela comentou lá nos stories, tá, gente, a Sarah está realmente muito abatida Mas é aquilo, né, gente, não dá pra ela ficar assim toda a vida Ela tem quatro crianças que dependem ali dos cuidados dela no dia a dia E é isso que ela está fazendo Uma coisa que o povo está comentando muito, gente, é se a Sarah vai deixar aí, né O útero dar uma limpada, uma descansada, pra depois, né, ter aí uma outra gestação Há alguns ginecologistas que dizem que o tempo médio aí para o útero, né, está apto a uma nova gestação, gente É de seis meses a um ano Mas, né, se a pessoa puder prolongar mais esse tempo aí de descanso do útero É melhor pra não correr, né, gente, esse risco novamente, né E entre as causas de aborto, gente, uma delas, né, é anomalias uterinas, gente E aí, obviamente, pode ter acontecido alguma coisa no útero da Sarah Que não deixou aí essa evolução, a evolução da gravidez acontecer E aí, né, gente, teve aí o batimento cardíaco que não tinha mais do bebê, né Claro que a gente sempre espera que o melhor aconteça Independentemente se a gente faz resenha da pessoa ou não Eu não desejo nada de ruim pra Sarah, gente Misericórdia Principalmente para o bebê, né Que ela venha esperar aí novamente Óbvio que não Mas sejamos, né, aí coerentes De falar sobre uma gestação sequência da outra É claro que isso não é, né, é bom Óbvio que não é bom Principalmente pra Sarah e, é claro, pra criança, né Mas aí, né, gente, vai depender se a Sarah vai deixar esse tempo correr Ou se ela vai logo, né, querer engravidar novamente E correr esse risco novamente Porque é um risco eminente, sim, gente Não tem esse negócio de Ah, antigamente as mães tinham 10, 12 Gente, antigamente, antigamente Hoje em dia, hoje em dia Outra coisa, né Tudo influencia, gente Alimentação da pessoa O que a pessoa tá fazendo no momento Se faz exercício físico Gente, tudo isso influencia, tá Tem gente que acha que isso é besteira, mas não É só procurar uma ginecologista Um obstetra, né E conversar como que isso tudo influencia em uma gestação E também, né, gente Outros problemas de saúde Também a Sarah pode estar enfrentando E ela nem sabe ainda, tá Pois é, gente A Sarah escreve um sangramento forte hoje pela manhã E que a doutora disse que se ficar assim Ela terá, né, que ir ao atendimento médico Pra poder ver o que eles vão fazer lá, né, gente Qual vai ser os procedimentos Pra poder fazer essa limpeza uterina Que já, né, já, já Ela vai precisar Mas eu quero saber, claro A opinião de vocês Deixa aqui nos comentários E até um próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau